Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Rit Notícias, sempre trazendo aí grandes nomes, grandes especialistas que abordam aqui os mais diferentes assuntos, assuntos de grande relevância para toda a sociedade. E hoje eu trago aqui ao meu lado o pastor Álvaro Albuquerque, que acaba de lançar o livro Ele Está Falando Com Você, um livro que surgiu de experiências sobrenaturais. Quer saber mais? Então continue ligado no Análise Direta, que começa agora! Programa Análise Direta no ar, direto do estúdio da Rit em São Paulo, transmitido para todo o Brasil pelo canal Rit Notícias e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo facebook.com.br Programa Análise Direta e também pelo Facebook, através do canal Rit Notícias. Quer mandar uma sugestão de pauta aqui para o Análise Direta? Então mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, a partir de qualquer lugar do mundo, pelo código DDD, aliás, código 55, DDD11, número 992247760. 992247760 é então o número que você pode mandar aí o seu WhatsApp, a sua sugestão para o programa Análise Direta, que hoje recebe o pastor Álvaro Abuquerque, que acabou de lançar o livro Ele Está Falando Com Você, um livro que surgiu aí de várias experiências sobrenaturais. Muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Maria Clara. É um prazer estar com você, compartilhando o meu testemunho com todos que estão nos acompanhando. E eu estou à tua disposição para a gente falar desse Deus maravilhoso que a gente tem. Pastor, você tem formação em tecnologia, tem formação em educação física. No final das contas, acabou se tornando um pastor evangélico, e isso tendo ali uma formação na infância católica. Sim. Antes da gente falar então de como esse livro foi desenvolvido, vamos falar então dessa sua experiência de vida, contar um pouquinho da sua história, para a gente entender como é que a gente chega nesse livro que vem aí surgindo de experiências sobrenaturais. Certo. Eu sou filho de um ex-jogador de futebol, chamado Almir Pernambuquinho, foi um jogador que teve muito sucesso aqui no Brasil, jogou no Santos, foi bicampeão mundial pelo Santos, jogou com o Pelé, jogou na seleção brasileira, e eu nasci quando ele estava jogando na Argentina, no Boca Juniors. Então, nós vivemos na Argentina, depois de um tempo nós fomos para a Itália, quando ele foi jogar no Fiorentina, depois voltamos para o Brasil, e por um período eu pensei que eu ia ser jogador de futebol também. Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, e... Ali no começo você tinha uma vida até de luxo, né? Sim. Morou em vários países, teve uma boa educação, uma boa cultura. Graças a Deus. E sempre por onde eu tentei, sempre estar estudando, mesmo com a ideia de ser um jogador de futebol, o objetivo era nunca depender de futebol, até pela orientação do meu pai e da minha mãe. Eles sempre me orientaram a ter os estudos, né? Focar nos estudos. Mas ainda assim você jogou em grandes times. Joguei no Santos, né? No Júnior do Santos, né? Tentei ser jogador de futebol, mas não tinha o mesmo talento que ele. Fui bem consciente que eu não tinha o mesmo talento. E eu pensei que até poderia ser um profissional, mas seria um jogador regular. E por ele ter sido jogador, e meus tios, os irmãos dele, também ter sido jogadores, eu vi que no futebol, são poucos aqueles que ganham dinheiro mesmo. Então a maioria tem uma vida onde tem até um certo conforto, mas depois, quando acaba a carreira, a pessoa tem que recomeçar a vida praticamente do zero. E eu não quis isso pra mim. Então, quando eu estava por volta de 17, 18 anos, eu estava no Júnior do Santos, e eu vi que eu ia ser um jogador comum, eu resolvi parar. Mas antes disso, pastor, você viveu um drama na sua família. Sim. Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, ele faleceu de morte trágica, ele foi assassinado, e ele estava dando um depoimento, eu estava até comentando com você, ele estava contando os bastidores do futebol. E ele contou que o futebol, naquela época pelo menos, tinha muita sujeira, né? E o submundo do futebol. Então, ele contou que ele jogou em alguns jogos onde o juiz era a favor, em outros jogos o juiz era contrário, ele falou sobre doping no futebol, ele contou que em alguns jogos ele jogou dopado, então ele deu a cara pra bater. E durante esse período, que ele começou a dar algumas entrevistas falando sobre esse assunto, ele acabou sendo convidado pra escrever um livro. Na verdade, ele deu um depoimento, que foi gravado por dois jornalistas, e esse depoimento acabou virando um livro. Só que esse livro, semanalmente, começou a ser publicado na revista Placar. Em forma de matérias, né? Matérias, né? E ele começou a receber umas ameaças, e durante o segundo capítulo do livro, ele estava no restaurante, e foi provocado, porque ele era muito explosivo, né? Ele aceitou a provocação e acabou sendo assassinado, né? Pra mim foi um baque, eu era um garoto de 11 anos, né? Você estava junto? Não, mas eu estava, é porque ele já estava separado da minha mãe, e morava no Rio, minha mãe aqui em São Paulo, e eu estava passando férias com ele. Eu estava no apartamento sozinho com ele. E ele foi sair com um grupo de pessoas, e quando eu acordei, né? Eu fui dormir, e quando eu acordo, eu estou cercado de pessoas da minha família, e eu já fiquei assustado, não sabia o que tinha acontecido, e aos pouquinhos, as pessoas foram me falando o que tinha acontecido, né? E eu só consegui passar por essa situação, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito amorosa, que me fortaleceu, e eu tive uma criação baseada no amor, e isso foi o que me deu base para conseguir continuar e não ser uma pessoa traumatizada, né? Apesar de você ficar com aquele choque de uma notícia dessa, de teu pai ter sido assassinado, eu consegui superar essa situação através de uma criação que a minha mãe me deu muito, que eu até agradeço até hoje, né? E outra coisa que as pessoas buscam quando acontece esse tipo de situação é a justiça, né? Sim. Teve justiça nesse caso? Não. Os assassinos fugiram, eles se apresentaram depois do Fragrante, eles eram portugueses, se apresentaram e depois fugiram do Brasil. E eu passei uma... Eu não vou dizer que eu não passei uma fase difícil. Até uns 16, 17 anos, eu fiquei um pouco revoltado, né? E quase caí no mundo das drogas, porque você acaba ficando assim, sem saber exatamente o que você tem que fazer. Só não fui para esse caminho, porque eu pensei assim, minha mãe não merece isso. E acabei desistindo e falei assim, eu não vou para esse mundo, vou ficar assim, uma pessoa correta. E comecei a procurar trabalho e caminho certo. De qualquer forma, essa ausência do seu pai logo na infância ali, essa morte trágica, esse drama vivido pela sua família, né? Tudo isso acabou acarretando numa depressão mais tarde. Também. Eu não sei se foi isso também, mas depois, né? Já com cerca de 40 anos, eu fui para a área de tecnologia. Eu montei uma empresa, tive um certo sucesso com a empresa, vendi para bancos, para vários bancos, tive muitos funcionários, a empresa fez até contratos fora do Brasil e tal. E, de repente, numa mesma época, eu tive uma série de problemas ao mesmo tempo. A empresa quebrou, eu tive problema de saúde. E, na época, eu era totalmente desligado do mundo espiritual. Eu achava que eu resolvia tudo. Eu era capaz de superar qualquer situação. eu já pensava, superei a situação do meu pai, supero qualquer situação. Inclusive, essa quebra, não tem problema, depois eu começo a trabalhar, eu monto outra empresa. Só que, um dia, eu estou dirigindo o carro aqui na 23, aqui em uma avenida de São Paulo, e começo a ter lágrimas nos olhos. Eu dirigindo com lágrimas caindo nos meus olhos. Eu falei, nossa, o que é que está acontecendo? Aí eu parei o carro, liguei para o meu primo, que é um psicólogo, eu falei, Cristiano, está acontecendo isso, isso, isso. Ele falou assim, vem aqui no meu consultório, eu não posso te atender porque nós somos parentes, eu vou pedir para um outro psicólogo te atender. E, conforme eu ia conversando com ele, eu não parava de chorar. E, a partir daquele momento, eu comecei a ser medicado. Só que a medicação me deu o efeito contrário. Eu comecei a ficar mais tenso, mais nervoso e mais deprimido com a medicação. E eu comecei a ter acesso de choro direto, eu não conseguia parar de chorar. E eu comecei a não dormir, eu tenho insônia muito profunda. E comecei a ficar assustado, porque eu falei, perdi o controle da minha vida. Nossa, eu não consigo dormir e não consigo parar de chorar. Perdeu o controle da vida e perdeu a vontade de viver. É, não, e você fica assustado, porque, até então, eu era o dono da minha vida. Eu achava que, qualquer coisa, eu tinha controle. Eu comecei a considerar a opção de me matar. E, como eu siderei também a opção, ou eu me matava ou me internava, porque eu fiquei muito assustado. Aí, minha mãe chamou a minha irmã, que já era uma pastora evangélica na época, e a minha irmã, todo mundo ficou assustado na minha família, minha irmã veio falar comigo e me perguntou assim, você acredita em Jesus? O que você acha de Jesus? Você acredita que Ele vem e Ele pode te curar? Aí, eu fiquei pensando assim, era o ano de 2005. Eu falei, o que significa esse ano de 2005? Eu falei, fiquei pensando no número de 2005. Eu falei, nossa, é 2005 anos que Ele veio e o calendário é em função dEle. Se até o calendário é em função dEle, significa que Ele veio, fez e aconteceu. Outra coisa que me veio, eu pensei assim, a gente coloca na televisão em programas evangélicos, vê um monte de testemunho de milagres. Atualmente. Dificilmente você vê esses milagres sendo desmentidos. Me lembrei do milagre da multiplicação dos pães para 5 mil pessoas. Falei, até hoje eu não vi ninguém desmentir o milagre da multiplicação dos pães. Eu lembrei uma série de coisas. Lembrei também que na rua, a gente nunca vê escrito assim, Deus faleu comigo, Jesus é infiel. Pelo contrário, você só vê o contrário. Aí eu falei para ela, acredito em Jesus, o que eu tenho que fazer? Ela falou, então você vai pedir para Ele te curar e você vai fazer uma campanha de oração comigo. E pede para Ele te dar uma resposta específica, você vai ver que Ele vai falar com você. Aí eu achei meio estranho, falei, como assim? Ela falou, pede uma resposta só entre você e Deus, algum assunto que você queira, você vai ver que Ele vai te responder. Até então você não tinha nenhum relacionamento com Deus? Nenhum, nenhum. Não ia a nenhuma igreja? Tinha uma formação ali católica, mas não praticante da infância. Católica não praticante. Conhecia alguma coisa de Deus, de Jesus, mas a partir daquele momento começou a frequentar uma igreja. Aí eu comecei com ela na igreja que ela fundou, e de repente eu pedi uma pergunta específica, veio a resposta, eu falei, isso é coincidência. Aí eu pedi a segunda, falei, eu acho que é coincidência, mas já sem ter muita certeza da coincidência. E veio a resposta. Pedi a terceira resposta, quando veio a terceira, eu falei, não é coincidência, Deus está escutando o que eu estou falando, Ele está me respondendo. O que eu resolvi? Eu falei assim, agora eu vou, com tudo, ver até onde essa palavra me leva. Eu falei, vou entrar de cabeça, eu quero ver onde essa palavra me leva. Comecei a frequentar os cultos, comecei, fiz uma aliança com Deus, de ler a Bíblia diariamente, mesmo não entendendo nada. Falei, eu vou ler essa Bíblia, e eu adotei uma estratégia. A estratégia que eu adotei é a seguinte, quando eu lê esse Deus Pai falando com o seu povo, eu falei assim, Ele vai estar falando comigo, porque eu sou povo de Deus. O que Ele fala para fazer, eu faço. Quando Jesus estiver falando com os discípulos, Ele está falando comigo que eu sou discípulo de Jesus. O que Ele mandar fazer, eu faço. E comecei a ler diariamente a Bíblia, e quando eu menos percebi, eu estava curado da depressão. E eu falei, nossa, me curei. Aí depois eu constatei que... Já não tomava mais remédios? Quando eu comecei a ir para buscar Deus, eu parei totalmente com os remédios. E o médico tinha falado, mas você não pode parar. Eu falei, não, eu vou parar, porque Deus vai me curar. Já comecei a profetizar. E, de repente, eu comecei a ver que várias pessoas na minha família tinham sido curadas lendo a Bíblia. A minha irmã foi curada da depressão lendo a Bíblia. Depois, mais tarde, a minha filha, mais nova, foi curada de síndrome do pânico lendo a Bíblia. Antes de você? Não, a minha filha depois, a minha irmã antes. Mas eu comecei a ter testemunho de pessoas que eram curadas lendo a Bíblia. Depois que eu fui entender, por quê? Porque a palavra é carregada da vida de Deus. É Deus próprio. A palavra é o Senhor Jesus. Então, quando você lê a Bíblia, você se alimenta da vida de Deus. Então, você faz uma troca. Você tira tudo que não presta na gente e você coloca a vida de Deus dentro de você, o poder de Deus dentro de você. E eu comecei a ter essa experiência. E eu comecei a praticar a palavra. Aí começou a abrir o sobrenatural na minha vida. Foi aí que começou a abrir, então, o sobrenatural na sua vida. Foi a sua primeira experiência sobrenatural de várias outras que vieram na sequência, não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas que entram, então, neste livro aqui. O livro, Ele Está Falando Com Você. Você vai contar um pouco mais sobre essa história para a gente, sobre a sua história, sobre a sua experiência com o sobrenatural e também a história das pessoas que estão aqui nesse livro daqui a pouco no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já, já. Não sai daí, não. Estamos de volta com o programa Análise Direta neste segundo bloco hoje, entrevistando o pastor Álvaro Albuquerque que acabou de lançar o livro Ele Está Falando Com Você. No primeiro bloco, ele contava para a gente sobre a primeira experiência sobrenatural que ele teve, esse primeiro contato com Deus, essa primeira resposta que ele teve de Deus. Muitas dessas histórias estão aqui nesse livro, mas agora ele continua contando a experiência pessoal dele. Você teve, então, a primeira cura, a cura da depressão. Sim. Depois vieram outras, né, pastor? Vieram outras. Nessa época, quando eu comecei a caminhada com Deus, eu tinha problema de pressão baixa. Então, quando eu menos esperava, eu tinha sintoma de pressão baixa e tinha que ir para o hospital tomar soro. Uma vez eu quase pedi um voo para Recife por causa desses sintomas. E um determinado dia, eu estou em um lugar, começo a ter aqueles sintomas e eu estou sozinho no lugar. E eu pensei assim, nossa, eu acho que eu vou ter que ir para o hospital, mas me lembrei, eu falei, opa, Jesus falou aqui em meu nome e pôr a mão sobre os enfermos e eles serão sarados. E tudo que pedir no meu nome eu mesmo farei. Falei, não importa que eu seja a pessoa que coloca a mão, que impõe a mão, não importa que eu seja a pessoa que está recebendo a cura. E o que eu fiz? Eu coloquei a mão sobre mim e eu falei, em nome de Jesus, eu determino que toda a enfermidade saia e a cura se manifesta. Quando eu falei isso, eu fui curado instantaneamente. Falei, nossa, essa palavra se manifesta mesmo, ela é verdade. Aí eu comecei a ficar animado, aí comecei a orar por tudo. E qualquer dor de cabeça, coisa simples, né? E eu comecei a ver que funcionava. Aí um dia eu fui visitar um amigo, também pastor, ele estava no hospital com mais sete doentes no quarto coletivo e eram mais ou menos onze e meia da noite, a gente nem podia entrar, mas eles me permitiram que eu entrasse com mais uma outra pessoa. E quando eu entrei lá, ele falou que estava enfermo, né? Ele falou assim, Álvaro, vem aqui, impõe a mão sobre mim aqui e determina a cura. Aí eu fui, determinei a cura, estou orando por ele, só que eu olho atrás dele, eu vejo um homem, na hora eu nem sabia se era um homem ou uma mulher, mas era muito debilitado, ele estava com uma máscara de oxigênio, respirando com muita dificuldade, né? E eu fiquei assim, muito assim, chocado de ver aquela dificuldade. Eu orei pelo meu amigo, determinei a cura e eu fui perguntar para as enfermeiras, ó, eu posso orar por aquele homem lá e pelos outros? Elas falaram assim, você não vai ficar gritando? Eu falei, não, eu vou só determinar a cura, vou impor a mão e falar bem baixinho. Se você não orar, se você não gritar, eu pergunto que você ore. Aí eu fui, coloquei a mão sobre ele, determinei a cura, coloquei a mão sobre os outros e depois eu tive a notícia três dias depois que Deus curou todos e eu fiquei muito feliz, né? Porque é Deus que faz, O poder é dele, a glória é deles e eu comecei a ver esse tipo de manifestação em vários lugares. Verdadeiros milagres, né? É. Um milagre que aconteceu também na sua vida quando você foi diagnosticado com câncer linfático. Isso. Aí já foi mais para frente, foi quando eu estava fazendo um tratamento dentário e o dentista me passou um remédio, uma medicação e eu à noite comecei a ter muita dor aqui na barriga. Eu comentei com o dentista quando eu acordei, ele falou assim, não, não é comum isso aí, procura um gastro. Aí eu fui na médica, a médica pegou meus exames, ela demorava para falar e eu falei, nossa, o negócio não está legal. De repente ela falou, Alvoro, a notícia não é boa, você está com câncer linfático, você está com linfoma gástrico. Eu falei, eu não sou especialista, então eu vou te encaminhar para um cirurgião. Quando eu estou descendo do consultório dela, eu fiquei chocado com aquela notícia, porque ninguém quer ter uma notícia dessa, eu escuto Deus falando. Assim, literalmente, em voz audível. Muitas são as aflições do justo, mas eu te livro de todas. Aí eu tive a certeza que Deus já ia me curar daquilo. Eu fui no médico, que ela comentou, e eu sou meio assim, eu não gosto de ver sangue, não é a minha praia, ver sangue. E chego no médico, o médico pega meus exames, e ele foi assim, muito duro comigo, ele falou assim, olha, era na época da Copa do Mundo no Brasil, eu não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa em você, se eu vou conseguir te operar, se eu conseguir te operar, eu vou ter que abrir tua barriga, tirar teu estômago, quando ele começou a falar isso, eu já comecei a balançar, vou tirar teu estômago, cortar onde tem o tumor, colocar teu estômago de novo, e fechar, para você conseguir viver. Mas você não aceitou aquilo. Eu falei, você não vai fazer nada disso. Ele falou, por que eu não vou fazer nada disso? Eu vou orar para o meu Deus, Ele vai me livrar dessa, eu vou ser curado sem cirurgia. Ele ficou olhando para mim, você que sabe, você que sabe. Aí ele ficou meio assim, em pasmo, ele falou, você tem um prazo de tantos dias para fazer os exames, se eu conseguir te operar. Aí eu saí, fui para a minha casa, me ajoelhei, chorei muito no meu quarto, falei, Senhor, a palavra do Senhor está dizendo, Marcos 11, 23, aquilo que eu disser com fé, se eu crer, vai acontecer. baseado na sua palavra, eu estou dizendo que eu vou ser curado sem cirurgia. Aí no dia seguinte, me liga a primeira médica, Alvaro, engraçado, estou mostrando os seus exames para um outro médico, ele fala, você não precisa de cirurgia, basta você fazer químio. Eu falei, olha, a resposta é de Deus. Aí fui fazer a químio, estou fazendo a químio lá, aí no meio do tratamento, vem uma médica, perguntar para mim assim, como é que você está psicologicamente? Eu falei, estou maravilhoso, assim, bem. Por quê? Porque eu já estou curado. Ela falou, não, infelizmente você não está curado, eu já estava manifestando a fé, você tem que declarar antes para a cura se manifestar depois. E crer de verdade. Crer de verdade. Eu falei, não, estou curado. Alvaro, você está fazendo tratamento. Eu estou curado, doutora. Explica melhor, por que você está curado? Aí eu comecei a testemunhar para ela sobre várias as coisas. Aí ela falou assim, você pode orar por mim? Eu falei, a senhora tem o quê? Mesmo sem saber, ela também acreditou, ela creu naquele momento, ela creu, que Deus já havia te curado. Aí ela creu, ela falou, eu falei, qual que é o problema da senhora? Ela falou assim, eu não posso ter um filho, e eu e meu marido estamos tentando ter um bebê há muitos anos, e eu creio que se você orar, eu vou engravidar. Aí eu falei, eu vou orar, a senhora vai ficar grávida, vai mandar testemunho para mim. Aí eu orei, Deus fez ela ter um neném, acho que dois meses depois eu recebo um e-mail. Álvaro, você é a terceira pessoa que eu aviso, estou grávida. Muito obrigado, glória a Deus. Pastor! Desculpa. Por favor. E agora, recentemente, um mês atrás, isso aí aconteceu há seis anos atrás, ela me mandou uma mensagem, falando, pastor, eu me batizei nas águas, eu não sei se você ainda está vivo aqui na terra, se você está aqui na terra, só quero te falar que aquele encontro mudou a minha vida, eu me batizei nas águas, estou muito feliz, obrigado por tudo. aí eu fiquei feliz, porque depois de tanto tempo ela lembrou de mim. Com certeza, e vai lembrar sempre, porque foi por meio de você que ela conheceu esse Deus. Mas quem criou foi Deus. Com certeza, foi por meio de você que ela conheceu esse Deus e recebeu um milagre ali na vida dela. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, Deus tem falado com você das mais diversas formas, é aqui o título do livro, Ele está falando com você e é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. Sim. Eu acho que um dos momentos mais impactantes em que Deus realmente falou com você foi justamente quando você se tornou pastor. Foi. Foi ali por meio de uma mensageira, uma pastora. Sim. Conta essa história para a gente. Então, foi no começo da minha caminhada, depois de uns 3, 4 anos que eu já estava na caminhada com Deus, eu estou em uma igreja e antes eu estava tendo uma crise profissional. Eu sou formado em tecnologia, como você falou, e educação física. E eu não sabia para que área que eu ia. Aí eu estou aqui em São Paulo, numa quarta-feira, resolvi, no momento de oração, fiz uma pergunta para Deus, assim, em pensamento. Eu falei, Senhor, afinal de contas, qual é o meu projeto de vida? Faço isso ou faço aquilo? Eu estou na dúvida, queria que o Senhor falasse comigo. E depois dessa pergunta, eu fiz umas outras perguntas para Deus e dormi. Esqueci da pergunta. E fui para Santos, onde é a nossa igreja, a igreja que a minha irmã fundou. E ela tinha convidado uma pastora para pregar, e a pastora não sabia de nada. E ela está pregando, no meio da pregação, ela para de pregar, ela olha para mim e fala, Álvaro, você está perguntando para Deus qual é o seu projeto de vida? Deus manda te responder, o seu projeto de vida é comigo, diz o Senhor. aí eu fiquei assim, falei, nossa, Deus escutou cada palavra que eu fiz, que eu perguntei para ele, em pensamento. Deus escuta realmente o que a gente fala, né? Ali eu tive a total certeza, você tem a certeza, mas até aquele momento, ali você vê literalmente que Deus escuta cada palavra que você fala. E eu falei, me veio a ser aquele sentimento, nossa, como seria legal se todos soubessem que Deus escuta quando a gente ora mesmo. Não é teoria, não é historinha para boi dormir, Deus escuta. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa na Bíblia de todas as formas que Deus tem falado com o homem. E comecei a captar vários testemunhos das pessoas que estavam à minha volta. Alguns eu perguntei, outros foram assim, voluntariamente as pessoas começavam a falar sem eu ter perguntado nada. Surgiram aleatoriamente, você me contava aqui nos bastidores, que inclusive, num momento ali na casa da tua irmã, acabou conhecendo uma pessoa, um advogado, esse advogado começou a contar uma história e acabou virando personagem do seu livro. E uma coisa que eu fiz, até todos aqueles que concordaram em ceder o seu testemunho, eu pedi para colocar a foto deles no filme, no livro, para que as pessoas vissem quem são as pessoas que eu estou contando as suas histórias com Deus. Esse advogado foi muito interessante. ele falou que ele trabalhava com o tio dele, ele tinha, na época, uns 20 anos de idade. Ele começou assim, eu estava na casa da minha irmã, ele e a esposa dele, a irmã dele, a esposa dele e a advogada da minha irmã, e ele também é advogado. De repente, ele falou assim, Deus é bom, né? Eu falei, muito bom, sempre, o tempo todo. Ele falou, você sabia que uma vez, eu tinha na faixa de uns 20 anos, eu comecei a ser acusado de um desfoque na empresa do meu tio. Eu trabalhava com meu tio no Rio. E todas as provas indicavam que era eu o culpado, mas eu não tinha feito nada. E eu fiquei tão angustiado em um determinado momento que eu resolvi me matar. Eu falei, o que você fez? Ele falou, eu fui para a Baca, Rio Niterói, e resolvi me jogar da Baca, naquele, no meio do oceano. E eu vi uma hora que não tinha ninguém olhando, comecei a subir uma grade lá que tinha a Baca. na hora que eu ia pular, eu sinto uma moto tocando e uma voz falando assim, você pensa que só você foi caluniado? E quando ele olha assim para trás, não tinha ninguém. Aí ele viu que era Jesus falando com ele. Na mesma hora ele parou e desistiu de se matar. Hoje ele é um pastor também. Começou a buscar a Deus e é uma das histórias que estão no livro. E além dessa história, tem uma série de outras que eu fiquei impactado de quando eu escutei essas histórias, eu falava, nossa, a minha história é apenas mais uma. Como Deus é maravilhoso e tem histórias maravilhosas de pessoas que buscam ele, com tudo. Deus está falando com você. Ele está falando com você. É o nome do seu livro e a gente tem aqui dentro, inclusive, cada capítulo dizendo as maneiras pelas quais Deus fala com essas pessoas. Sim. A gente teve aqui, então, a história desse pastor e a gente tem outros nove personagens. nesse livro, é isso? Isso. E cada um, eu fiz a pesquisa na Bíblia, por exemplo, quando eu falo que Deus fala através dos sonhos, eu pego um personagem bíblico e mostro que da mesma forma que ele falava com aquele personagem, ele continua falando com a gente hoje. Por quê? Ele mesmo fala, eu, o Senhor, não mudo. Então, é a gente que muitas vezes fica aéreo. Às vezes, a gente quer uma resposta de Deus sobre determinado assunto e ele já está respondendo e a gente não sabe. e muitas vezes a gente não sabe o que ele fala através de um sonho, através de uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, eu fiz, para cada maneira como Deus tem falado com o homem, eu peguei um testemunho da época dos tempos bíblicos e dos tempos atuais, apesar que os tempos atuais também são bíblicos, né? Exatamente. E eu coloquei no livro assim, a referência, sempre tem uma referência bíblica. Nunca pode ter nada fora da Bíblia, né? Tudo tem que estar de acordo com o que está na Bíblia. Até porque a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, mas também o mais atual. Atual, é. E a gente fala mais sobre esse livro. Ele está falando com você, do pastor Álvaro Buquerque, já já, no próximo, terceiro e último bloco do Análise Direta. Continue com a gente. Programa Análise Direta de volta, hoje entrevistando o pastor Álvaro Buquerque, que acaba de lançar o livro Ele está falando com você. Ele está falando com você, Deus fala com a gente das mais diversas maneiras, das mais diversas maneiras e é sobre isso, que o livro fala. Você, pastor, estava contando para a gente aí no bloco anterior algumas dessas maneiras, né? Pelas quais a gente recebe essas mensagens divinas e eu queria que você destacasse agora algumas das histórias que são trazidas aqui, histórias de dez personagens que tiveram essa experiência com o sobrenatural. Eu tive, por exemplo, um outro fato, que eu estava, por exemplo, aqui em São Paulo durante a semana, como eu comentei com você, eu moro em São Paulo, mas fim de semana eu desço para pregar em Santos, no Guarujá. E minha irmã mora em Santos. E durante a semana eu tenho um sonho, de repente aparece uma, não tinha nada a ver com a parte espiritual, aparece uma mulher e fala para mim assim, no meio do sonho aparece uma mulher na faixa de uns 30 anos e fala assim, Álvaro, você pode orar pela minha mãe? Quando falou a palavra orar, eu falei, nossa, Deus está falando comigo através desse sonho. Mesmo sonhando, eu pensei isso. Deus está falando comigo através desse sonho. e eu falei, quem é a sua mãe e o que a sua mãe tem? Ela falou, o nome da minha mãe é Raquel e ela tem insônia. Eu falei, pode deixar que eu vou orar para a sua mãe e a sua mãe vai se curar da insônia. Aí quando a mulher sumiu do meu sonho, eu falei assim, eu tenho que despertar e consegui abrir os olhos. Aí eu repreendi a insônia no nome de Jesus, me ajoelhei e pedi para Deus curar ela, para essa mulher ser curada. Eu falei, Senhor, eu não sei quem é essa mulher, mas o Senhor sabe. E eu clamo em nome de Jesus que o Senhor cura essa mulher da insônia e voltei a dormir. Aí sábado eu estou na igreja lá no Guarujá, estou pregando, de repente entra uma senhorinha que eu me lembrei que o nome dela era Raquel. Lembrei do sonho e parei a pregação no meio da pregação e falei, Dona Raquel, eu tive um sonho assim assado. Por acaso é com a senhora? Ela regalou os olhos, ela falou, pastor, posso dar um testemunho? Falei, claro, faziam 28 anos que eu tomava remédio contra a insônia. Ontem eu me curei da insônia, eu estou dormindo sem remédio. Eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Aí nós ficamos muito felizes, infelizmente essa senhora faleceu há dois anos, mas aquele dia eu fiquei muito feliz de ver como Deus é maravilhoso. Então aquilo que eu tenho comentado com você, ele é sobrenatural, não tem explicação, a gente vive o mover de Deus. E eu falo muito no livro como as pessoas devem ter um relacionamento com Deus. Não é religião, tudo é baseado em relacionamento. E quanto mais você se entregar para Deus, quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai ter dele. Quanto mais você investir tempo com Deus, mais você vai conhecer ele. Quanto mais conhecimento, mais cumplicidade você vai ter. Quanto mais cumplicidade, você vai saber que você tem promessas a seu dispor, você tem direitos a seu dispor e você tem um poder também a seu dispor. Então você vai usufruir de tudo que ele tem para você, mas tem que ter uma vida de intimidade diária com Deus. Não adianta deixar uma Bíblia aberta num salmo determinado e você não ler a Bíblia, você não ir numa igreja, compartilhar com outras pessoas do mover de Deus, porque ele também usa outros irmãos. Você vai numa igreja, é como se fosse um hospital, cada um tem um dom. Um tem o dom da revelação, outro tem o dom de cura, outro tem o dom da palavra de conhecimento. e cada um age para os outros conforme uma especialidade espiritual e a favor da igreja. Então Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele andava em comunhão com os discípulos, ele não andava sozinho. Ele quer que a gente também ande com outros irmãos em Cristo, para que a gente seja fortalecido através desses irmãos, para a gente ter comunhão e não estar sozinho nessa luta aqui. É um relacionamento, uma vivência, ter essa experiência com Deus o tempo todo, todos os dias, e não aquele simples ai meu Deus, o que eu faço agora? E na igreja, infelizmente, eu vejo muita gente que vai para a igreja, mas não pratica a palavra. Então são pessoas que vão para ver os testemunhos dos outros. E por que a pessoa não tem o testemunho dela? Porque ela não vive a palavra. Então aquilo que eu estou te falando, não adianta ser religioso. Ah, eu vou na igreja toda semana. Mas você pratica a palavra? Se você praticar a palavra e se relacionar com Deus, você vai ter experiências sempre. Os milagres se renovam, porque Deus é sobrenatural o tempo todo. Então você vai ter milagres de cura, você vai ter milagres de libertação, vai ter milagres de revelação. Então é uma vida de milagres quente se relacionar com Deus. É uma transformação completa de vida, e é justamente sobre isso que a gente estava conversando agora há pouco, que aqui no livro nós temos testemunhos de todas as áreas da vida. Nós temos testemunhos de cura, testemunhos de relacionamento, casamento, libertação. Libertação. E várias... Porque Deus faz tudo, Ele não fica ligado só a um determinado problema. Ele cura, Ele liberta, Ele prospera, Ele reata, Ele ressuscita aquilo que está morto. Então, Deus é maravilhoso o tempo todo. Então as pessoas que querem ter uma vida de milagres, devem se relacionar com Deus e ir para cima. Porque Ele vai te responder, Ele vai fazer você ser um instrumento dEle e você vai se alegrar. A pessoa que quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, quer entender como Deus pode falar com ela, pode então comprar o livro Ele está falando com você através do quê? Onde a pessoa encontra esse livro, pastor? Ele está nas principais livrarias virtuais, na Amazon, por exemplo, e na Americana, se não me engano e a pessoa vai encontrar o livro lá, tanto na forma digital como na forma impressa. Está certo. Infelizmente, a gente está encerrando o nosso programa. Eu já te agradeço imensamente pela presença. Tenho certeza que as lições que você trouxe aqui hoje ajudou muita gente, ajudou a mim mesma, me mostrou muitas coisas, abriu a minha visão sobre muita coisa e eu tenho certeza que mudou o pensamento de muita gente que acompanhou aqui o programa Análise Direta hoje. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Quero que você faça suas considerações finais. É um prazer estar aqui com você, com todos que estão nos acompanhando. Eu estou à disposição sempre que precisar e eu espero que vocês tenham muitas alegrias também ao se relacionar com Deus. Quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram, eu acho que deve estar aparecendo aí o meu Instagram e estou à disposição de todos também. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. e nós agradecemos também a sua companhia aqui no programa Análise Direta transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e pelo canal 1 Europa para mais 191 países. Continue ligado na nossa programação pelo facebook.com barra programa Análise Direta e você também pode acompanhar pelo YouTube e pelo canal Hit Notícias. Continue ligado na Análise Direta. Eu volto na próxima. Continue com a gente. Tchau. 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 Tchau.